Então me fala a hora que eu sei entrar, só faz assim, ó Faz assim, aí eu entro Ah, que máximo O que eu fiz? Tá, vai A mão um pouquinho, mas... Aqui, né? É Tá Deixa eu fazer de novo, você perde? Deixa eu fazer isso, vai Eu tava no tempo? Não, né? Não, mas beleza, deixa eu tentar fazer no tempo agora, vai Não, tem que fazer outra coisa É que eu tô fazendo... Você entendeu o que eu tô fazendo? É que eu... Melhor Deixa eu melhor não Faz Errei no corde De novo, tá aqui, ó Pegando ali Podemos ir Tem que lembrar que é mais rápido, ó Vamo lá Vamo lá Vamo lá See the end of this Just wanna feel your kiss Against my lips And now all this time is passing by But I still can't seem to tell you why It hurts me every time I see you Realize how much I need you Friends can break your heart too And I'm always tired, but never a few If I... Hmm... If I put you on you, you wanna laugh... Vou entrar errado, né? É Não, mas foi mais jigsaw agora If I... Ok? If I put you on you, you wouldn't like that shit É isso Só que o tempo é um segundo If I put you on you, you wanna laugh that shit I... If I put you on you, you wanna laugh that shit I put this real... Ah, é muito difícil I put this real love, but you... Tá bom, tudo bem, velho If I put you on you, you wanna laugh that shit I put this real love, but you wanna buy that shit I try to tax, but then I never mind that shit I got these feelings, but you never mind that shit Oh, oh Bom, de novo, que eu quase enganzei aqui o meu próprio I try to tax, but then I never mind that shit I got these feelings, but you never mind that shit Oh, oh Keep it on the low You're still in love with me, but your friends don't know If you wanted me, you'd just say so And if I were you, I would never let me go Vai direto Não tem como dar um tempinho aí? Let me go Deixa que ficava ali You ever wonder where I could have been You said you wouldn't and you fuckin' did Lie to me, lie with me Henrique Lie to me, lie with me, get your fuckin' fix Henrique You ever wonder where we could have been You said you wouldn't and you fuckin' did Lie to me, lie with me, get your fuckin' fix Now all my drinks and all my feelings are a fuckin' mix Aí vai pro refrão Fala com as miga hate you Ah é? É Aí que você fez outra coisa no dia Ah, eu falo aqui, I hate you Eu tô atrasada então aí Mas você fez outra coisa na letra aqui O que que eu fiz? Ó Será que a guia tava errada agora? Eu acho que a guia tava errada Fala com o ponto inicio É Mas vai acompanhando a letra Tá Conseguindo E foi por dia um ano Que a guia tá errada na guia então? Que a guia tá errada na guia então? A guia tava, ela contou outro pedaço na guia Eu inventei uma letra Isso é logo que eu fiz Tá Não, mas tem várias horas que ela, quando ela, quando corta aí, que entra o violãozinho Não, mas tem uma letra 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 É, fica legal É Isso, fica massa Vai, desde que parte então Vem daqui ó If I, por boa Vai If I put you on, you wanna like that shit I put this real love, but you wanna buy that shit I took my text, but then I never mind that shit I got these feelings, but you never mind that shit Oh, oh, keep it on the low Still in love with me, but your friends don't know If you wanted me, you'd just say so And if I were you, I would never let me go Aí que eu ia falar I don't even know Tipo, ou fala uma palavra ou fala outra I don't even know Tava pegando o microfone? Tava, bate de novo You ever wonder what we could have been Nossa, falei tudo mesmo da palavra Pega aqui You ever... Fala You ever wonder what... What... We could have been You ever wonder what we could have been Could have been Could Could You ever wonder... Ai, tá errado Ele... 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 You ever wonder what we could have been But... I love you, I hate that I want you You want her, you need her And I would never be her All alone I want Vamos de novo você parte desse refrão inteiro? Tem como você tirar aquele outro violão? Não I hate you, I love you, I hate that I want you You want her, you need her, and I would never... Yeah, all alone I want you watch her She is the only thing I've never seen How is it to never notice? Who... 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 And I... No second one Does przez one Tô com muita raiva, porque do primeiro não vai. Alguém faz pra mim aí. Você conseguiu fazer isso? É que o primeiro é mais difícil, e o segundo você já tá indo embalo. Ai, vou ter na perna. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want you, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want heart, you need heart, and I will never be heart. I wanna watch you, I... Caguei. 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 Mas eu tô fazendo oito é magro, né? É que fez dois, né? É. Caguei. 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 É, eu fico... Ai, ai... Acho que vou parar de um pouco. É, já tá bom aqui. I hate you, I love you, I hate that I want you You want her, you need her, and I will never be her Feeling used, but I'm still missing you And I can't see the end of this Just wanna feel your kiss against my lips And now all this time is passing by But I still can't seem to tell you why It hurts me every time I see you Realize how much I need you I hate you, I love you, I hate that I love you Don't want to, but I can't put nobody else above you I hate you, I love you, I hate that I want you You want her, you need her, and I will never be her I miss you when I can't sleep Right after coffee I'm sorry, I love you, I love you, I love you